Terra 666 E por que nós não viemos pra outra terra paralela? Como muitas terras foram destruídas, os pilares da magia estão desmoronando e me deixando desgastado. Então eu não posso levar a gente até o purgatório, mas relaxa, amigão. Por sorte, eu conheço um cara. Ela chegou. Vocês vão adorar. Ela topa basicamente tudo. É sempre um prazer te ver, Lucy. Tá na hora. Vamos. Com licença, meninas. Parece que vocês não são as únicas que querem um pedacinho meu. Até mais tarde. Johnny! Queria dizer que é um prazer te ver na minha terra, na porta do meu clube, mas não é. Olá. Não te conheço. Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar? Tipo... O diabo. É, exato. Me fala. Qual é o seu desejo? Eu... Eu... Desejo trazer o meu pai de volta. Problemas com o papai? Por que não falou logo? Olha só, Lucy, eu não sei se tem um Oliver Queen no seu mundo, mas o nosso já deixou esse mundo mortal. Recuperação de alma, blá, blá, blá. Os mundos estão acabando. É tudo muito bíblico, John. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Só vou fazer isso porque te devo pela Macy. É, deve. Você me lembra o meu irmão, sabia? Alto, negro e irritado comigo. Vai ajudar ou não? Não? Direto? O diabo sempre cumpre um acordo. Levem essa carta. Vocês vão ter um tempo limitado no purgatório. Quando a imagem sumir completamente... É, as nossas almas serão dizimadas, blá, blá, blá. E presas na eternidade pra sempre. Então eu não recomendo. Agora estamos kits, John Constantine. É Constantine. É mesmo? Eu não ligo. É sempre um prazer fazer negócio com mortais. Ele esqueceu de nos falar o que fazer. Será que esqueceu?